E o número de furto de carros aumentou 12% nos dois primeiros meses deste ano em Belo Horizonte. Só em janeiro e fevereiro foram mais de 1.300 ocorrências. O flagrante mostra quando o homem de boné preto e blusa vermelha furta um carro em plena luz do dia no bairro Castelo, em Belo Horizonte. A rua está deserta e o carro é estacionado. Ele anda pelo passeio para despistar. Em seguida, deita debaixo do carro, levanta, destrava a porta e foge com o veículo. Este é um dos inúmeros flagrantes na capital, que registrou um aumento de 12% no número de furtos. Nos primeiros dois meses deste ano, comparado com 2023, foram 1.311, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Algumas regiões da cidade chamam a atenção. Não existem dados oficiais, mas o que a gente identifica na região noroeste de BH, região de Venda Nova, é onde a gente tem mais ocorrências, pelo menos conhecidas, mas não são dados oficiais. São regiões que têm mais rotas de fuga, então tem mais facilidade desse bandido sair e conseguir não ser identificado, não ser pego pela polícia. Sobretudo para desmanche, então para utilizar essas peças no mercado de segunda mão e também para utilizar o veículo para a prática de crimes. Isso também é muito comum. Belo Horizonte é a cidade que lidera o ranking de veículos furtados aqui em Minas Gerais. No ano passado, das mais de 23 mil ocorrências registradas, 39% foram aqui na capital. Dependendo da região, uma região mais perigosa, colocar em estacionamento privado. Mas assim, buscar colocar na rua, em um local mais movimentado, ficar atento na hora de entrar no veículo, se tem alguém se aproximando, na hora de sair do veículo. Entrar em garagem, sair de garagem também é muito comum abordagem nesses momentos. Então ficar atento se tem alguma pessoa, se tem algum movimento estranho, pedir o porteiro para ficar alerta na hora que vai sair de entrada da garagem.